bora negada bora negada quarta-feira nós tá como ó vamos aquecer o meu gol com o microfone sem microfone o calor o baby teu cheiro tá grudado no meu cobertor tu não me sai da mente não brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor tô sentando gostoso com o óleo a bandido dizendo não para, não para tô gemendo com o óleo a bandido pedindo pra mim na safada eu tô com saudade de ti deixa louca de beijar sua boca e chamar de safada no espelhado nós dois suados é puxão de cabelo é tapão na raba eu tô com saudade de ti deixa louca de beijar sua boca e chamar de safada no espelhado nós dois suados é puxão de cabelo é tapão na raba e cheira cd de vago barreto e o mundo todo estourou estourou e vai vambora olha ali o baby teu cheiro tá grudado no meu cobertor toda a mensagem da mente não e brota aqui no meu barraco faz certeza de casa vai vai Tô doido pra ver a galera que tá no chão, senhora O mal é você, irmão! É o Dogo Zá Dindo essa louca de beijo a sua boca É chamada e salvada Do espelhado, nós dois suados É puxando de cabelo É tapa na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijo a sua boca É chamada e salvada Do espelhado, nós dois suados É puxando de cabelo É tapa na raba Vai! E chama, vambora E vai! E chama, vambora Estourou, é o mundo todo É Brasil, é Brasil, é o mundo todo